E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo, apesar de eu já ter postado vídeo sobre o armamento que eu vou usar hoje, será a nossa Space, no caso aqui é o modelo 2000. É como vocês sabem, amanhã será o lançamento do primeiro Clipping NG para a Força Aérea Brasileira, o primeiro protótipo será lançado amanhã, dia 18 de maio, por isso eu resolvi postar esse vídeo aqui hoje, 17 de maio. Só para ter um gostinho desse armamento aqui, essa Space 2000, essa é uma das armas que o Grip NG da Força Aérea Brasileira, que será inaugurado o primeiro protótipo amanhã, vai usar. Por isso eu vou usar ela de novo, eu já postei alguns vídeos, vou colocar só mais um vídeo, só para homenagear a Força Aérea Brasileira, usando a Space, ou Space, acho que a pronúncia em inglês é Space, Space 2000, por isso, bora lá. A missão já foi montada no editor, bem nessa área aqui, esse Tossan Depósito é um depósito que vai ser destruído. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, reconhecimento, não entendo porque esse programa demora tanto para carregar, mas pera aí, está carregando. Vai, 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 vai que você consegue, beleza. Vamos jogar uma bomba bem aqui, então uma bomba só é suficiente, no sistema de WN, desculpe, WPNTGTS, lá no editor, você edita lá. O outro alvo que eu vou usar duas bombas, seria essa ponte aqui, vai ser moleza. Só que, vamos começar em Hanway. Só que, eu vou lançar a bomba, ela gasta em torno de 3 minutos para chegar até o alvo. Eu vou usar o sistema de gravação interna de dados do Falcon, acho que não me engano, a ACMI. Eu vou usar o sistema ACMI, antes de lançar a bomba, eu ligo o sistema de gravação ACMI, e ele vai gravar todos os dados de telemetria. Só que, eu tenho de completar 3 minutos até a bomba chegar ao alvo. Mas, essa parte eu vou editar para andar mais rápido. Depois, eu volto o vídeo de novo, já com as bombas caindo no alvo, lá no sistema ACMI. Valeu? Bora lá! Como vocês já podem ver, já estamos dentro da aeronave, senhores. Só configurar um negocinho aqui. Bora decolar. Espera aí. Bora lá, subindo. O nosso alvo, espera aí, só ele subir aqui, senão não dá, não tem jeito de eu mostrar para vocês. Devia ter mostrado lá no editor, né? Espera aí, só subir aqui, senhores. Um pouquinho para a esquerda. Só eu virar aqui. Opa, estou com pouco combustível. 8 mil. Nada de pós-combustão, senhores. Só eu virar aqui. Vai, vai que você consegue, amigão. Olha o lema ali, puxado tudo para a esquerda. Beleza. Só dar uma paradinha aqui. Mostrar para vocês aqui. No mapa aqui, nesse triângulo aqui, é o nosso waypoint 6. Deixa eu ver ele aqui. 4, 6. Aqui. Vamos navegar até aqui. Daqui para em diante, vamos colocar na proa 3, 1, 5. A partir do waypoint 6, vamos para a proa 1. Não, desculpe. A partir do waypoint 6, que é até onde nós vamos navegar, eu vou virar a aeronave para a proa 315. E a partir daí, nós vamos chegar até o alvo. Só alinhar aqui, para ficar bonitinho. Algumas partes do vídeo, senhores, eu vou editar para andar mais rápido aqui. Porque essa parte que deve durar em torno de 15 a 20 minutos e ninguém tem saco para ficar na frente do computador vendo isso. Por isso, vamos finalmente algumas partes do vídeo. Eu vou editar e vou acelerar o vídeo. Por isso, acompanhe aí. Ok, pessoal. Estamos chegando aqui no waypoint 6. A partir daqui em diante, ou seja, daqui para frente, vamos direto para o alvo. Não tem mais ponto de navegação. Por isso, vamos ir para o rumo 315, como eu dito lá atrás. Vamos apontar para o rumo 315. Nossa, só vai ficar na cara aqui. Nem tanto. 315, beleza. Vamos ligar nossos pilotos automáticos. Só esperar ele alinhar aqui. Eu tenho de aproximar o ângulo 315 por causa da posição que as bombas vão cair nos alvos. Só um pouquinho para trás aqui. Pronto. Essa arma, ela gasta em torno de alguns minutos para carregar. Por isso, temos que ligá-la agora. Armamento AG. Não há necessidade de ligar o radar, porque nós não vamos usar. SMS. Aqui, armamento vai carregar. Por isso, aguardo um instantinho aí. Depois que ele carregar, eu vou inserir as coordenadas. Eu não diria as coordenadas, porque as coordenadas já fizemos isso lá no editor. Eu tenho outro vídeo, por isso, acessa o nosso canal e procura vídeos do Falcon. Tem um vídeo que eu explico exatamente como configurar lá no editor. No editor de missão, lógico, quando você cria suas missões, né? Para você saber como é que a gente marca os alvos aqui no solo. Como você pode ver, ele está marcando o último ponto de navegação, que é o IPOT 6, né? Só que já passamos por ele. Quando eu inseri as coordenadas aqui da SPICE, vocês vão entender por quê. Por isso, só esperar ele carregar aqui. Ele está em A08. Quando ele zerar aqui, aí nós configuramos a bomba. Aguarda um instantinho aí. Como eu disse, algumas partes do vídeo eu vou editar para andar mais rápido. Depois, pessoal, acompanha aí. Ok, pessoal. Ok, ok. Ok, pessoal. A arma já carregou aqui. Vamos configurar ela. Vamos configurar as duas bombas. Vamos lançar duas bombas. Dá Enter. Essa configuração que fazemos aqui. No painel aqui na frente, vamos em Seik. É zero. E aqui a letra E, que é Enter, é em SPICE. Beleza. Como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, e qualquer dúvida vocês vão aí, a primeira fileira de número é o ângulo em que a bomba vai cair em cima do alvo. Esse aqui é o ângulo de aproximação, o ângulo de aproximação da bomba em relação ao alvo. E aqui, a terceira fileira é os números dos alvos. São dois alvos. Bora lá. Vamos configurar aqui. O ângulo da primeira bomba será de, deixa eu ver qual que era, 270. Vamos digitar 270. 270, o primeiro alvo. O ângulo que a bomba vai entrar no segundo alvo é de 325. Vamos dar um Enter. Agora temos que colocar o número do primeiro alvo. Quando eu colocar o número do alvo ali, e ele é relativo ao editor de missão, ele vai carregar aqui. No caso é o 1, são só dois alvos. Dá Enter. Carregou. Dessa a setinha. Alvo 2. Dá Enter. Prontinho, senhores. Carregado. Vocês podem observar que já está em cima. Nossa Senhora. Essa foi foda mesmo. Vamos ligar o ACMI aqui rapidinho, senhores. ACMI. Vai configurar, vai gravar os dados em tempo real. Vamos lançar. Vamos sair daqui para eu contar no relógio ali. São 18 horas, 49 minutos e alguns segundos. Quando eu chegar em 50, eu disparo as bombas. Ela já está dentro da área de lançamento. É só para ter uma contagem zero do relógio ali. Porque ela gasta 3 minutos para chegar até o alvo. Vai ser lançada. 18 horas e 50. Beleza, para lançar. Opa. Vamos sair da área. Tem um Sun ali na frente. Não vai nem nos incomodar. Olha lá. Está bem longe. Vamos voltar para o Waypoint 1. Opa. Waypoint 1. Cadê você? Beleza. A bomba gasta 3 minutos para chegar até o alvo. Por isso, essa parte do vídeo. Eu vou ter que deixar rodar. Vou ter que deixar rodar. Até completar 3 minutos. Senão, as bombas não chegam no alvo. Enquanto isso, o sistema ACMI está sendo gravado aqui. Quando passar os 3 minutos, eu encerro o vídeo. E depois, passo para a parte onde eu mostro para vocês. Lá na página do ACMI. As bombas caindo nos alvos. Só alinhar aqui. E aí, galera. Tudo bem? Vou mostrar aqui no sistema ACMI, que era o sistema de gravação de dados, as bombas indo para os alvos. Como eu já disse, esse é um vídeo em homenagem à Força Aérea Brasileira, que vai usar esse armamento logo em breve, senhores. A Space, ou Spice, em inglês. Vamos ver aqui. Vamos dar play. Mas, se disso, deixa eu mudar uma vista aqui para ficar mais fácil. Vendo as bombas saindo da aeronave. Olha lá. Bonitinho. Beleza. Vamos afastar aqui. Está gravando. Beleza. E desbombar. Não lembro de ter demorado esse tanto, não. Mas, tudo bem. Está correndo aqui, senhores. Ah, beleza. Olha lá. Aí, cada um indo para um lado, devido ao ângulo que eu digitei lá no painel. Eita tecnologia, né? Essa aqui da direita, que é a Space 2, ela vai se aproximar em relação ao alvo, 325. E a outra, 370. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar para elas. Agora ficou mais fácil. Beleza, né? Acesse o nosso canal aí, senhores. E procura vídeos do Falcon BMS. Se não me engano, tem alguns vídeos dessa arma. A Força Aérea vai usar essa arma, Space 2000. Essa arma é boa. Eu só não gosto é do ângulo. Desculpe. Eu só não gosto é do alcance dela, né? Em torno de 20 milas náuticas. É complicado, né, filho? Você pode lançar ela bem alto, de boa, tranquilo. Mas, fica muito próximo dos alvos, né? Bom, vamos dar uma coisinha aqui. Estou selecionado na 1, né? Uma vista interna. Aqui, olha que beleza. Vamos dar uma puxada aqui, para andar mais rápido. Vai. Anda rápido. Olha lá, corrigindo. Vamos ver se ela vai colocar no... Está vendo aqui em cima, onde eu estou com o mouse? É o ângulo de aproximação dela. A esquerda deve ser velocidade e a direita altitude. A princípio, o ângulo é de 270. Ela tem a aproximar em relação ao alvo no ângulo de 270. Ó, 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 a curva que ela fez. 280, 278, ó, ela vira mesmo, senhores. Isso é bom que se tiver algum obstáculo, ou dependendo do alvo, ela tem que se aproximar, dependendo de um ângulo específico, facilita a nossa vida, né? As informações do manual é que ela pode virar até 60 graus de diferença. Então, eu posso ajustar no ângulo até de 60 graus de diferença em relação ao alvo. Aqui, ó, ó. Acerta ou não acerta? Ó. Bingo! Vamos para a 2, que já deve ter chegado no alvo, né? Não? A 2. Só bem rapidinho para vocês. Olha o ângulo que eu falei lá, que eu digitei lá no painel, que ela tem que se aproximar em relação ao alvo. Ó, 325. Se bem que aqui foi para 320, mas isso é ajustável, né? Aqui, ó. Eita, eficiência! Ó! E o ângulo que ela está descendo em relação ao alvo é de 45 graus. Acerta ou não acerta? Bingo! Beleza, né? Como eu disse, senhores, esse vídeo é uma homenagem à Força Aérea Brasileira, que vai usar esse armamento, a Space 2000, logo em breve. Porque amanhã, 18 de maio, a Força Aérea Brasileira vai ver o seu primeiro protótipo do Gripe-NG. Se possível, eu vou postar um vídeo deles no canal, pessoal. Geralmente, essas apresentações são longas. Então, vou precisar editar o vídeo. Espero eu. Por isso, acompanhe a apresentação do Gripe no site da Saab. Dá uma olhada no nosso canal aí. Deve ter alguma coisa. Valeu! Fui! Tchau.